Aplausos pro Tiago Mattson! Tá o quê, viado? Ah, que eu não tô com muita paciência hoje não, viu? Tô não, porque depois que eu ouvi o show da Oliveira eu tô doido na minha cabeça agora. Como é que eu vou chegar em casa e pedir pra minha mulher pra fazer a Dead Blade? Como é a... Pira o copo. Ah, com o tamanho da minha pinta dá pra fazer só a Dead Blade. Vai endoidar o outro, Oliveira. Tô doido. É muita putaria, né, o homem desse? Imagina, e é porque é crente. Imagina a igreja. Eu quase não vinha hoje porque... Quem veio aqui semana passada, quarta-feira passada, tinha alguém aqui? Vocês viram que eu falei da minha mãe, que eu contei pra minha mãe que eu vendia o carro e comprei a moto, lembra? Parece praga. Hoje eu ia me derrubando na Francisco Sá um carro. Pense que eu só lembrei da minha mãe, juro. Porque eu vinha na Francisco Sá, na minha moto, o cabo do Arraylux me fechou. Eu saí rastrando no fim de pedra. Olha o cabo abaixo e eu vi da Arraylux só assim, ó. Na minha cabeça, um dia eu compro uma Arraylux. Filho de rapariga. Relou a palpa da moto todinha. Isso é a minha mãe, eu jogando praga pra me vender. É, a minha mãe, quando eu comprei a moto, ela disse... Ai, você vai morrer nessa desgraça. Venda isso, venda isso, que esses homens que passam entregando comida só possam passar levando tudo. Eu digo, eu não vou entregar comida. Teve um homem desse que tava entregando comida que bateu num poste acolá que acharam pedaço da moto dentro do negócio da iFood, da caixa. Eu digo, mãe, eu disse, mentira, mãe. Acharam pedaço da moto dentro da caixa do iFood. Foi, a pancada foi violenta. Faltou luz no bairro bandinho. Eu digo, ele derrubou um poste ou bateu na Chess? Aí ela disse, o seu Antônio, que mora aqui do lado, morreu semana passada. Eu disse, mãe, ele morreu semana passada porque tava comendo uma mulher casada e o marido pegou. Mas ele era mototaxista. Aí mandou o fim da moto. É muita putaria, não é? Eu juro que eu esqueci o que eu ia dizer o resto. Eu vou lembrar, ele falando muita putaria. Quem foi pra manifestação ontem? Alguém foi? Quem tava no meio da rua? Quem foi? Quem foi pra manifestação aí, porra? Ei, foi legal, não foi? Tava na manifestação? Tava legal? Um amigo meu ligou, cadê a tua camisa do Brasil? Eu toquei fogo desde o dia 7 a 1. Não disse mais não, filho. Vai pra baixo da égua. Quem é que vai sair no Ceará, num feriado de 7 de setembro, num domingo de sol? Eu moro numa casa, graças a Deus tem piscina. Vão pra baixo da égua com a manifestação? Eu vou tomar uma. Pode fechar o STF, fecha o país, fecha o cu do Bolsonaro, fecha o que quiser. Eu não vou, não. Ficar em casa tomando uma, não é não? Sabe, eu acordei 5 horas de ressaca, achando que o Brasil tava acabando, que o helicóptero passava em cima lá de casa. Eu disse, pronto, é guerra, é guerra, é guerra. Eu não fui, tá indo, tá dando guerra. Agora ninguém sabe pra que lado vai. Fui assistir a televisão, tava tudo normal. E o vídeo que tá viralizando na internet, sei se vocês viram. É o Bolsonaro no helicóptero e a música. Desça daí, seu corno, desça daí. Vocês viram? O povo pra frescar, não é? Parece em perseguição. Bateram uma foto na avenida do aeroporto, na manifestação. Tá no jornal o povo, pode agarrar aí. Bateram a foto, tem um aí pro Zé Val. Você viu? Eu digo, isso é perseguição, é putaria. Já tão fazendo putaria, já. Não respeita mais nem a manifestação dos outros, tão respeitando mais, não. Mas eu não fui, não. Mas na próxima eu vou. Vai ter outra, vai? Vai ser quando? Sabe de quando? Sei lá, né? Fala um feriado, né? O meu tio mesmo... Meu tio é da turma do Bolsonaro. Tem de casa... Não, eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou defender as morais, os bons costumes, a família, na famosa. Eu vou buscar ali meia noite e bebo num cabaré lá no meu jardim. E a rapariga, não pagou meus 50 não. Não, né? O que vai ainda é a rapar, desgraça. Bom, não. Quem tiver sua manifestação que vá. Vocês podem ver que eu não gosto de andar muito. Se a manifestação fosse pelo menos numa moto, eu ia, né? Não, mas o Oliveirinha contando... Eu não sei se eu posso contar, posso? Há uns anos atrás, quando eu participava do show do Tom... Eu tava em São Paulo com um amigo meu, humorista, que também é humorista. E é viado. Nada contra. Eu tenho nada contra. Inclusive, o Matheus tá aqui, meu amigo. Nada contra. Mas aí, eu já comecei a aprontar putaria na gravação. Por quê? Eu nunca tinha saído daqui. Aí o Tom me liga. Ei, vem gravar o programa. Aí participei de um jogo lá chamado Desafio de Piada, que era batendo no botão assim. Aparecia um tema, você contava a piada. Eu sei o que eu fui. Eu fui o recordista desse negócio. Bati esse negócio. Aí eu fiquei doido. Cheguei no hotel ligando pra todo mundo. Peguei o telefone, liguei pra todo mundo. Eu ganhei. O Tom gostou foi muito. Acho que vai me contratar. Fé doido. Só deu eu. Só deu eu. Batendo aqui, não deu pra ninguém. Só era eu. Só era eu. Aí comecei a beber o que tinha no frigobar. Cerveja, whisky, japaquato. Comi chocolate. Assisti filme pornô na conta da Record. Fiz o japa. Achando que tava tudo incluso. De manhã, na recepção, a mulher disse, o senhor vai fazer o check-out? Ele disse, o que, minha senhora? Vou pegar o check-out. Aí encerrar a sua conta. Não, não comi nada, não, filho. O senhor consumiu algumas coisas. Aí puxou uma lista de 310 reais. Aí tava lá. Chocolate. Cerveja. Whisky. Vinho. Filme pornô. Eu digo, botaram até isso aí. Como é que eu vou certificar pro pastor da Record que eu... Eu bati uma poeta na conta da igreja. Tá doido? Não, tira, tira, tira. Tira o filme. Tira o filme. Tira o filme. E eu liso. Aí os humoristas que estavam lá se reuniram. Cada um deram 10, 15 e pagaram a minha conta. E foram dizer pro Tom o que é que eu tinha aprontado. Não deu outro. No outro dia, na gravação, o Tom disse, olha aqui. Tem um humorista aqui que nem ganhou. Fez desmantelar no motel. Até se masturbou por conta da empresa. O que é isso, mano? Nem me masturrei. Eu dormi na hora do filme. Não vi nada. Aí eu saí com um amigo meu. Eu termino a gravação. Esse meu amigo disse, vamos ali no... Descer na rua Augusta. Bora. Descendo, né? Parece assim, né? Aquelas vitrinhas, né? É a rua da putaria, né? Vocês sabem, né? Alguém conhece? Eu fui na Augusta. Aí, só o assurriu. Aí você... Aí um amigo meu disse assim, vamos numa sauna gay? Eu digo, bora. Vocês nunca tiveram curiosidade disso. Só eu. Ah, te lascar, mano? Eu digo, como é? Vamos. E eu fui porque eu quis. Ninguém me mandou. Eu tive vontade de rir. Às vezes quando eu quero até pau chupo. Entende aí? Olha, meu rapaz. Entra aí nesse negócio. Como é? Nunca tinha entrado, né? Você entra e quando você não conhece o ambiente, você renda assim, né? Aí na recepção você paga antes. Recebe um kit. Que é uma toalha e uma chinela havaiana. Parece que você tá sendo preso. Eu com esse meu corpinho aqui. O rapaz disse, o senhor tira toda a sua roupa, bota no armário, bota só a toalha. E o chinelo diz, é mesmo? Eu vou ter que ficar andando acendendo, parecendo a Maria Alcina. Não vou não. Não, é regra do ambiente. Tá certo. Tira tudo, tudo. Tudo. E põe a toalha. Porque assim, a gente que é mal feito de corpo, eu sei que eu sou mal feito. Eu tava chegando aqui, os amigos dizendo assim, ó. Camisa Golopolo, engordo, fica parecendo um asa delta aqui, ó. Umas ombreiras, né? É, viu? Pra Chico. Aí eu entrei naquele ambiente que eu não conhecia. E meu amigo Miliano, que ele já conhecia como era, disse, ó. O seguinte. Aqui é assim. Aqui quem não come será comida. Eu digo, entendi. Mas assim, eu tô me sentindo assim, um vegano no churrasco. O que é que eu faço? Ele bota o cu na parede. Aí eu me encostei numa parede aqui. Eu percebi que a parede era meio falsa. Aqui não era uma parede. Era um negócio de madeira com três buracos, sabe? Aí eu chamei meu amigo e disse, vem cá. Deixa eu te perguntar só. Não, pela risada vocês já foram também. Aí eu chamei meu amigo e disse, explica, por favor. O que são esses buracos aqui? Meu amigo, é o seguinte. É porque as pessoas colocam um órgão aí. Eu digo, mas que órgão? É um rinho, é um pulmão? Não, o pênis. Nesse buraco. Aí as pessoas... As cegas usufruem das... Sem saber quem tá lá e quem tá lá de cá. Eu digo, meu amigo, esse buraco aqui é esse? Eu tô entendendo agora é esse aqui? Quem é que leva um boquete de ponta cabeça, meu amigo? Eu fiquei vendo aquilo, né? E enquanto você entra, é um cheiro de pinho sal com eucalipto. Deixa eu me... Vem cá, meu amigo. Tu tem certeza que a minha mãe não tá passando pano aqui na segunda? Ela tá aqui, minha mãe tá passando pano aqui. É o cheiro da minha sala. Ela tá aí. Tá? Não, bora. Aí eu entrei. Aquela toalha. E tem um ambiente... Você vai passando, as pessoas vão te olhando, né? Você vai passando. E tem um corredor... Que parece uma cerca. É só pau, sabe? Você passa assim, ó. Desviando, sabe? Tem aquela cena do... Missão Impossível, do Tom Cruise, aquele... Aí passa uma rola aqui... Você sai... Agora... Eu juro que eu entrei num quarto escuro e tinha um cadeirante, viu? O que é que eu pensei? Juro, maldade de ciência. Economizou pelo menos na chinela, né? E ele botou a toalha em cima da cadeira e ficou parecendo um vendedor de acarajé dentro do ambiente, sabe? Aí eu... Eu me perdoe. Ficou tudo pro inferno comigo. Aí eu tô naquele negócio... E tem um ambiente que é o mais nefasto. É o mais louco. Você entra... São os caras de programa que estão ali pra ser consumidos, né? Eles estão lá... E a cena que eu nunca vi na minha vida... Todos eles... Eretos... Com a toalha pendurada só no membro. Aí eu digo... Meu amigo, eu nunca vi na minha vida um varalho de piroca. Aí eu pensei... Eu vou fazer também. Não tem esse homem que não fica olhando pra uma chibata do outro. Tem. Você tá ali, olha... Observa. Tinha pau de todo jeito. Pra esquerda, pra direita. Tinha uma piroca que parecia uma crente numa bicicleta. Eu... Assim, toda torna, assim... O que é que é isso? Eu... Eu vou expor minhas intimidades com você. O meu não dá pra você colocar a toalha em cima. O que foi que eu fiz? Eu fiz um rolinho e botei por baixo. O bichinho dormiu. Aí eu cheguei em casa com essa história. Eu disse... Meu amor, eu vi um negócio num filme... Eu queria fazer com você. Ela disse... Ela disse... Eu vi um filme que os rapazes vêm com uma toalha... Pendurada assim no membro, assim, só. E eu queria fazer hoje. Ela disse... Não sei, eu dá pra botar só um guardanapo, filho. Senhoras e senhores, muito obrigado. Era o que eu tinha pra hoje. Aplausos. 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 Aplausos.